Qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade, para que nós possamos andar, Senhor, nesta terra, aleluia, Senhor, sem tropeçar, andar na luz, conforme a tua palavra, diz, Pai, que Ele é a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho, derrama sobre Ele, Espírito Santo, a ousadia, o poder e a autoridade, e fala do nosso, através do teu cérebro, que nada me impede de nós ouvirmos, Pai, a tua palavra, que nada me impede, por si nós saímos daqui alimentados nesta noite, neutraliza toda ação contrária no mundo espiritual, porque nós sabemos, Pai Deus, que o inimigo sabe, aleluia, que a palavra cura, que a palavra liberta, que a palavra transporta, e muitas vezes, Pai, se tu morre em oposição contra a tua palavra, para que ela não venha a ser pregada, mas nesta noite, ó Deus, neutraliza no mundo espiritual toda ação, toda a tua reina, toma resistência contra a tua palavra, e usa o teu plástico, o poder e a autoridade, em nome de Jesus é o que pedimos, e desde agora, Senhor, cremos, e te agradecemos, ao Pai, por lá que o Senhor vai me falar, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, Glória a Deus, Saudamos os irmãos, com a paz do Senhor Jesus, Irmãos, pós amarecente, somos gratos a Deus, por essa oportunidade, que Deus nos concede, estamos muito alegres, né, de ver os irmãos, aleluia, que também, estou bastante contente, porque nós pegamos dez revistas, né, só tem uma disponível, já foi às nove, provavelmente vão ter que pegar mais, então os irmãos que querem adquirir, é a edição número dois, a nossa revista dos circulados, e aqui, pelo que eu vi, é de uma olhada meio rápida ali, é, foi acrescentada, então, é uma introdução aqui da história, do começo do ministério, desde o primeiro dia que eles estavam reunidos ali, e acabou acontecendo o culto, e depois do primeiro culto, e até o tempo atual que temos agora, do ministério, então tem toda uma história aqui no começo, né, do primeiro momento do ministério, e também do crescimento ali, é, em nome de Jesus, as demais lições, pelo que eu vi aqui, são as mesmas, né, são os mesmos títulos, que já estão sendo estudados, mas se você desejar, então, adquirir, essa aqui, que é a segunda edição, é só falar conosco, e nós estaremos, é, providenciando, então, os irmãos que querem, é, adquirir essa revista. Glórias a Deus, pela vida dos irmãos, que estão discipulando, né, cremos que logo, logo já teremos, uma outra revista de irmãos, é, cooperadores da obra de Deus, né, de estar aí, é, fazendo circulado, né, fazendo tudo o que deve, para estar integrado no corpo de Cristo. Glórias a Deus, sendo participante, né, nesta grande obra, o qual Deus tem, é, levantado, através da igreja, vimos aqui, o Diaco Irmão Nicolau, né, que é dirigente da congregação, é, 7 de setembro, né, falando, esse movimento de jovem, que bom, né, ver que Deus está, abençoando os nossos irmãos, né, não sei se todos conseguem, mas eu, quando eu olho para o nosso irmão Nicolau, eu vejo o milagre de Deus, né, porque eu vejo o milagre de Deus de nós, conhecemos ele antes da conversão, e sabemos o que Deus fez na vida dele, e não é diferente na vida de todo aquele, que aceita Jesus de coração, entrega a sua vida, verdadeiramente, né, aleluia, essa entrega a Deus, não tem como dar errado, é uma receita, né, que não dá errado, é só colocar em prática, correr a risca, os detalhes, desta, desta orientação líbrica, que não tem como dar errado, na vida de qualquer ser humano, glórias a Deus, então nós queremos meditar com a palavra, juntamente com os irmãos, os irmãos podem abrir a líbia, o último livro da líbia sagrada, livro de apocalipse, ou livro das revelações, aleluia, glórias a Deus, capítulo 2, versículo 1º, até o versículo 5, apocalipse, é o último livro da líbia, podemos ver que é o livro de número 66, glórias a Deus, aleluia, capítulo 2, versículo 1º, em diante de assim, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem a sua destra sete estrelas, que anda no meio dos sete capiçais de ouro, eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência e o que não pode sofrer os maus e puseste a prova, os que fizeram ser apóstolos, disseram ser apóstolos e ou não são, e tu achaste mentirosos, e sofres que tem paciência e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, lembra-te por te onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o seu lugar o teu gatiçal, e não, se não te arrependeres. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Olhando para o livro de Apocalipse, nós vimos, aleluia, que seria impossível concluir a briga se não existisse este livro. Seria como a falta do livro de Esdras, seria a briga sem começo, e sem o livro de Apocalipse, seria a briga sem conclusão. Aleluia, se nós observarmos, neste livro, o qual foi revelado para o apóstolo João, aleluia, na ilha de Pátimos. A ilha de Pátimos era uma ilha onde se levava muitos maus feitores. É como se fosse uma prisão de segurança máxima no nosso dia, onde iam as pessoas mais terríveis que foram presos naquele tempo. Mas, como que João foi parar no meio desse povo, louvado seja o Senhor. Nós sabemos que muitos são presos por fazerem coisas erradas, por, aleluia, praticarem coisas que são contrárias à lei. Mas, o apóstolo João, ele foi preso inocentemente, apenas por pregar a palavra, por defender a verdade do Senhor. Aleluia, foi levado, então, para a ilha de Pátimos, e nós sabemos que ali, aonde o Senhor Jesus revelou para João as coisas, aleluia, que ele deveria registrar que aconteceria nos últimos tempos, nos últimos dias da humanidade na face da terra. Se nós olharmos no livro de Apocalipse, nós vamos ficar atualizados com aquilo que vai acontecer a partir de hoje. Louvado seja o Senhor de hoje para amanhã, e dos dias seguintes que virão na nossa vida. É um livro que nos leva para o futuro. Aleluia, observando o passado, mas de olho lá no futuro, naquilo que está para ver. Louvado seja o Senhor. E esse livro registra coisas extraordinárias, aonde se nós não fomos arrebatados antes, aleluia, se nós não fomos levados ao céu através da morte, nós ainda contemplaremos os últimos dias da humanidade na face da terra. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Aleluia, mais uma coisa que me chama a atenção, é que debaixo da provação que João estava, aleluia, não impediu a revelação de Deus com isso nessa vida. Eu sempre digo, meus irmãos, que a prova, aleluia, que vem da nossa vida, as perseguições que vêm da nossa vida, não impede de nós crescermos espiritualmente, não impede de nós recebermos as profundezas das revelações de Deus na nossa vida. Veja aí um exemplo, a juventude, geração eleita, e dentro da pandemia, aleluia, recebendo revelações, recebendo orientações do céu, aleluia, poderia ter todo motivo para estar trancado em casa, quem sabe algum jovem até mesmo entrar em depressão, por causa da situação em que está vivendo, mas ao contrário, debaixo do mau tempo, mas estão recebendo a revelação de Deus. Olha para a vida de José, quando seus irmãos o perseguiram, quando seus irmãos o venderam, aleluia, como escravo, jogaram naquela cisterna, aleluia, ao ponto dele ter ido preso, louvado pelo Senhor, mas nada impediu que as revelações de Deus viessem sobre a sua vida, quanto mais percebiam José, mais revelação Deus dá, quanto mais invejado José, mais revelação o céu vinha sobre a sua vida, provas de dificuldade não são desculpa, para nós não estarmos atualizados com o céu, aleluia, provas de dificuldade não são justificativas, para nós não estarmos orientados pelo Espírito Santo, louvado seja o Senhor, ao contrário, servo de Deus que coloca Jesus no centro da sua vida, quanto mais, aleluia, ele sofre, aleluia, na sua fidelidade, mas ele cresce com Deus, óbvia, para o vida de Jeremias, aleluia, homem sofrido, homem, aleluia, perseguido, ao ponto de dizer assim, olha Senhor, eu não vou mais pregar a tua palavra, porque esse negócio, só causa sofrimento, aleluia, esse negócio não dá para mim, aleluia, quanto mais nós prega a palavra, mais percebição, nós temos um amor, aleluia, mas existia algo dentro de Jeremias, que queimava como praça viva, louvado seja o Senhor, e ele não suportou, e teve que dizer, aleluia, que ia ter que abrir a boca, e pregar, porque existia, algo queimando dentro do seu coração, a dificuldade, irmão, aleluia, o momento em que estamos vivendo, não apaga a chama do Espírito Santo no frente, não apaga, aleluia, a chama na alma do salvo, porque a sua alma está fervendo, aleluia, seu Espírito está cheio de gozo, de alegria, ele sabe que o seu corpo derreto, está, aleluia, sofrendo, mas o homem teme ouro, que foi gerado pela palavra, aleluia, segundo a verdade de Deus, esse está se renovando todos os dias, esse se renova todas as manhã, ele sabe que a tristeza pode durar, quando muito uma noite, aleluia, porque logo pela manhã, vem a alegria louvada do Senhor, ele sabe que a tristeza é momentânea, porque ele está, aleluia, na presença do Senhor Jesus Cristo, aleluia, e vimos aqui esse homem, debaixo da perseguição, recebeu a profundeza, dessa revelação, de apocalipse, aleluia, louvado pelo Senhor, e Jesus foi glorificado na sua vida, aleluia, nesta noite, eu quero chamar a atenção nossa, para dois pontos principais, existe um crente, aleluia, que é egocêntrico, e existe um crente, que é cristocêntrico, existe uma diferença, muito grande, daquele crente, que é egocêntrico, aleluia, ele centraliza as coisas dele, ele faz as coisas para ser visto, ele prega para ser aplaudido, ele paga a igreja para ser elogiado, ele vem para o culto, para ser aleluia observado, esse é o crente egocêntrico, todas as coisas que ele faz, é pensando nele, na sua imagem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas o crente cristocêntrico, ele faz as coisas, para que Jesus, venha a ser visto, na sua vida, nós não podemos, aleluia, aleluia, fazer as coisas, para nosso nome ser divulgado, mas quando nós fizemos algo para Deus, é para que o Senhor, seja louvado, louvado, aleluia, nós temos que ser aquele crente escudo, que quando alguém te elogia, a linha vai bater em ti, vai subir para Deus, quando alguém te dar um elogio, não vai entrar no teu coração, porque tu estás sendo um crente escudo, tu sabe que a glória não é tua, tu sabe que o mérito não é teu, não é louca, se tem alguém que deve ser glorificado, é o Senhor Jesus Cristo, louvado nesse Senhor, a Ele toda glória, a Ele toda honra, a Ele todo louvor, aleluia, conforme fala, o lino de adoração, que muitas vezes nós cantamos na igreja, aleluia, e nós temos que ser nessa última hora, crente cristo-cêntrico, aleluia, tudo tem que estar centrado em Cristo, aleluia, louvado, Senhor Senhor, porque o crente, irmão, mesmo ele sendo salvo, ele vai passar pelo julgamento, aleluia, mas que julgamento é este? Não é um julgamento para ser condenado, ou para ser salvo, porque ele jamais está salvo, mas após o arrebatamento, nós iremos para o trono de Cristo, a outra igreja será julgada, por tudo aquilo que ela fez, através do seu corpo, seja isso bom, ou seja isso mal, ou seja, aleluia, seremos julgados, se as coisas que nós fizemos, era cristocêntrica, ou era egocêntrica, ali se foi egocêntrica, nós não receberemos caladão, as nossas obras serão queimadas, como palha, como feito, como madeira, mas se aquilo que nós realizamos aqui nesta vida, através desse corpo, aleluia, foi pensando em Jesus ser visto, ali foi pensando em Jesus ser glorificado, as nossas obras não se queimarão, porque a Bíblia diz que é o memorial perante o Senhor, além de tudo o que nós fizemos, nada fica sem recompensa, aquilo que nós fizemos para Cristo, em Cristo, será recompensado, receberemos caladão, alineceremos envergonhados, ou não nesse dia, louvados pelo nome do Senhor, aleluia, e esse foi justamente o problema da igreja de Éfeso, aleluia, a igreja de Éfeso, foi a primeira igreja a receber, a observação de Cristo, através da revelação, que deu para o apóstolo João, aleluia, aqui nós vimos, ali que Jesus falou, as sete igrejas da Ásia Menor, eram as igrejas daquele tempo, aleluia, naquele momento, em que Jesus deu uma analisada, aleluia, e deu a certeza, louvado sobre cada uma delas, cada uma delas, foi observada na sua propriedade, ali cada uma delas, foi observada na sua particularidade, ali louvado em todas elas, o Senhor observou aquilo que o Senhor agradava que existisse na igreja, e também aquilo que Jesus não tolerava dentro de uma igreja, louvado por esse Senhor, aleluia, e Jesus ofereceu o perdão para aquelas igrejas, o Senhor ofereceu a oportunidade do arrependimento, de voltar atrás, aleluia, o lugar onde caiu, levantar os que, aleluia, para receber a recompensa que Deus tinha, se as que eles agissem na presença do Senhor, e para essa igreja, o Senhor observou, e viu que era uma igreja de muitos trabalhos, ali ele diz assim, olha, eu sei a tua obra, que o trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os mal, pois este é a prova que dizem ser apóstolo, e o que não santo o achaste mentiroso, era uma igreja que tinha discernimento, sabia discernir o falso do verdadeiro, sabia discernir quem era servo de Deus e quem não era, era uma igreja que tinha trabalho, tinha paciência, tinha ofra, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, era uma igreja que não sofria os mal, aleluia, não suportava aqueles que andavam na mentira, era uma igreja com muitas virtudes na presença do Senhor, mas porém o Senhor disse, aleluia, no versículo 4, tenho porém contra ti, que deixaste a primeira, aleluia, caridade, ou primeiro amor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, veja bem que, nesse item desta igreja, ela foi desqualificada, as demais coisas que ela fazia, não foi o suficiente para ela ser aprovada diante de Deus, porque faltou algo principal, que era o amor, aleluia, mas como assim voltar ao primeiro amor, será que existe o segundo amor, será que existe o terceiro amor, aleluia, certo é que Jesus, estava requerendo desta igreja, que ela voltasse a ser uma igreja cristo-cêntrica, louvado seja o Senhor, que voltasse a fazer as coisas em Cristo, ali louvado, muitas vezes nós se sobrecarregamos de obras, se sobrecarregamos de tarefa, aleluia, mas a essência que é para nós aplicarmos naquilo que nós fizemos, nós esquecemos que é o amor, aleluia, se eu falo a igreja, é porque eu amo a Cristo, aleluia, se eu faço um culto, é porque eu amo a Cristo, se eu entrego, aleluia, folhete na rua, é porque eu amo a Cristo, esse é o primeiro amor, fazer as coisas para Jesus se glorificando, mas muitas vezes as pessoas vão se sobrecarregando, ali vão deixando esse sentimento para trás, ali eu faço em muitas obras, mas muito pouco na sua essência, louvado deixe o verdadeiro amor de lato, o verdadeiro sentimento de lato, aleluia que Deus possa nos abençoar, meus irmãos, que não venha a ser preciso nós voltarmos ao primeiro amor, porque se nós não precisarmos voltar ao primeiro amor, é porque nós nunca saímos dele, aleluia, louvado Senhor Senhor, as nossas obras tem que ser feitas em Cristo, as nossas coisas que nós praticamos, tudo na nossa vida, tem que ser com essa essência, porque senão de nada vai valer, a Bíblia diz que eu posso dar o meu corpo para ser queimado em praça pública, eu posso repartir os meus bens com toda a sociedade, eu posso fazer muitas protestas, aleluia, mas se não tiver o amor de nada vale, o amor é a essência do cristianismo, o amor de Cristo na nossa vida, esse amor com quem nos amou, é uma fonte desgotada, imagina, o amor de Cristo te amou, é uma fonte que jorra em ti, fazendo que tu ame aquele que te persegue, fazendo que você ame aquele que te persegue, que te maldiz, louvado Senhor Senhor, porque o amor é a essência do cristianismo, foi por amor que Jesus veio à terra e morreu por nós, aleluia, o amor é a mensagem central da Bíblia, porque o amor é o próprio Cristo, louvado Senhor Senhor, o nosso distintivo de obreiro, não tem que ser o nosso cargo, mas tem que ser o amor, louvado Senhor Senhor, aleluia, então essa igreja, ela estava fazendo muitas coisas, só que pouco resultado da essência, que era louvado Senhor Senhor glorificar a Cristo, a Cristo,